Não vou? Tudo é sal, cara. Sob a proteção de Deus e de nós, Senhoras e Piedade, vamos dar início à 11ª Sessão Ordinária de 2020. Peço ao Senhor Secretário que faça a chamada regimental. Todos os vereadores presentes, Senhor Presidente. Convido o vereador Alex para eu ler uma passagem da Bíblia. Salmo 91 Coloco em votação a nota da 10ª Sessão Ordinária de 2020, que forem favoráveis e permaneçam sentados e que forem em conta que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao Senhor Secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício 58 de 2020. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei, projeto número 25 de 2020, que tem por dispõe sobre a alteração da lei número 31.12 de 23 de setembro de 1999, conforme especifica, devido à necessidade de uma melhor análise e da adequação do referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Sr. Presidente, com imensa satisfação, estamos nos dirigindo à vossa excelência para a moção de número 15 de 2020, de autoria do vereador Túlio Camargo, aprovada na sessão de 29 de 6, onde apela para destinar a reserva financeira do Fundo Eleitoral Partidário do Ministério da Saúde, objetivando aplicar os recursos provenientes ao combate à pandemia do Covid-19 em nosso país. Nesse sentido, solicitamos dos nobres vereadores dessa Casa Legislativa manifestação de apoio, buscando alcançar nosso objetivo, que irá favorecer a todos os munícipes da região metropolitana. Ao ansejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Pastor Kennedy e Marques, Presidente. Projeto Decreto Legislativo nº 7 de 2020, de autoria da mesa diretora. Reconhece para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do Estado de calamidade pública nos termos do Decreto Municipal nº 7.823, de 21 de julho de 2020. A Câmara Municipal de Piedade decreta O Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica reconhecida exclusivamente para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei nº 4.590, de 16 de julho de 2019, e da limitação de empenho que se trata do artigo 9 da Lei Complementar nº 101. A ocorrência do Estado de calamidade pública nos termos do Decreto Municipal nº 7.823, de 21 de julho de 2020. Artigo 2º. Fica mantida a Comissão Especial no âmbito da Câmara Municipal, instituída pelo ato nº 11 de 2020, com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus COVID-19. Parágrafo 1º. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual nos termos definidos pela Presidência da Comissão. Parágrafo 2º. A Comissão realizará mensalmente reunião com o Secretário Municipal de Orçamento e Finanças para avaliar a situação financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Justificativa. Justificativa. O presente decreto legislativo tem por objetivo o reconhecimento do estado de calamidade pública no município de Piedade, São Paulo, em decorrência às emergências de saúde pública relacionada ao coronavírus, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 3º. Justificativa. 著ano de comunidade e à emergência ao coronavírus, em caso de um coronavírus, nesse momento de crise, sem, contudo, descuidarmos das contas públicas municipais. Leonardo Владel Roberto Releira Silva, 24 de junho de 2020. Antes da continuidade, fico convocado aos senhores para, após a sessão, nos aprovarmos esse decreto legislativo, em virtude de ser encaminhado para as assembleias ativas, o projeto. Oficio 56-2020. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o projeto de lei nº 28 de 2020, que versa sobre a criação de cargo permanente de médico veterinário de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valendo-nos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam essa Igreja à Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada a peça e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei nº 28 de 2020. Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o projeto de lei nº 28 de 2020, que versa sobre a criação de cargo permanente de médico veterinário de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais. A criação de cargo de provimento efetivo de médico veterinário se faz necessária pela aplicação dos atendimentos de animais pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, que pretende dar suporte aos criadores de animais de piedade, visando o desenvolvimento da pecuária. O suporte técnico a ser dotado tanto no manejo como prevenção de doenças, aplicação de vacinas e todos os serviços relacionados ao desenvolvimento. Na questão sanitária, o médico veterinário é importantíssimo para o controle de doenças e planejamento de saúde pública, além de atuar no serviço de inspeção municipal e na inspeção de fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização de produtos de origem animal, bem como de sua qualidade para assegurar o cumprimento da legislação. Além disso, o médico veterinário também terá atuação importante no controle populacional de cães e gatos através de castrações, já que o município possui um canil. Assim, solicitamos análise por essa Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de julho de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 28 de 2020, dispõe sobre a criação de cargos permanentes de provimento efetivo no quadro dos servidores públicos municipais, conforme especifica. José Tadeu de Rezende, Prefeito do Município de Piedade, do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no quadro dos servidores públicos municipais, subordinado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, na classe Denominação, Quantidade e Carga Horária Mensal e Vencimento Especificado, no quadro abaixo, a ser provido mediante concurso público de provas. Parágrafo único. As atribuições específicas, as condições de trabalho e os requisitos para aprovimento do cargo de que trata este artigo, bem especificado no anexo 1, que é a parte integrante desta lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes na execução da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de julho de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. O ofício 59 de 2020. Excelentíssimo Sr. Presidente, verso o presente projeto de lei sobre a remissão dos débitos fiscais correspondentes ao exercício de 2017, relativamente aos débitos de IPTU, Imposto Pedial Territorial Urbano do Imóvel Cadastrado na Municipalidade, localizado na Rua Francisco Antônio Correia, nº 160, Parque da Torre, zona urbana deste município. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo primeiro da lei orgânica do município. Valemos o ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honra e dignificam a Segreja Casa Legislativa. A nossa manifestação é levada por esse consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 30 de 2020 Vamos ver a apreciação da Segreja Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 30 de 2020, que versa sob a autorização de remissão dos débitos tributários ao contribuinte, conforme especifica. O imóvel, localizado na Rua Francisco Antônio Correia, nº 160, Parque da Torre Piedade São Paulo, com a inscrição lançada frente a essa municipalidade, pertencente à aglomiação Piedade Futebol Clube, sempre teve direito à isenção do IPTU, tendo em vista que a legislação tributária municipal sempre abarcou essa isenção em conformidade com o artigo 35, inciso II, e artigo 67, inciso III, ambos da Lei nº 3.759, de 2006, da Legislação Tributária Municipal, por tratar-se de associação esportiva cultural sem caráter econômico. Ocorre que, por erro da aglomiação, o pedido de isenção não foi solicitado no prazo correto. Em sede administrativa, a administração municipal indeferiu em primeira e segunda instância, já que não pode de oferta de débito. A Procuradoria Jurídica se manifestou no sentido de que a municipalidade oferece a concessão de benefícios de remissão do crédito tributário, a qual está disposto no artigo 389 da CTM. Artigo 389. A lei que será específica pode autorizar a autoridade tributária a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial de crédito tributário atendendo, inciso I, a situação da economia do sujeito passivo. Segundo, há o erro de ignorância excusável ao sujeito passivo quanto ao material de... A diminuta importância de crédito tributário. A consideração de equidade em relação a características pessoais e materiais do caso. A consideração peculiares de determinada região do território de identidade tributante. Parágrafo único. O despacho referente não gera direto adquirido, aplicando-se quando o cabível disposto do artigo 355 deste Código. O Código Tributário Nacional também dispõe sobre o mesmo termo em seu artigo 172. O artigo 150, parágrafo 62 da Constituição Federal, reza que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anicia ou remissão relativa a impostos, taxas e contribuições, só podem ser concedidas mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regula exclusivamente a matéria ou correspondente ao tributo ou contribuição. A associação contribuinte tem por objetivo promover a educação física entre seus associados e a manter o centro de conveniência esportiva, social e cultural, salientando-se que trata de uma associação O artigo cede suas instalações esportivas para admissão de qualquer tipo de cobrança. Além da parceria com o município do desenvolvimento, essa é uma das exigências para a isenção de IPTU. Conforme o relatório anexo ao projeto de lei, é possível verificar que somente consta IPTU relativo no exercício de 2017, por conta da intempestividade da apresentação do pedido de isenção, sendo que nos anos anteriores e posteriores não há cobrança. Portanto, o fato do requerimento de isenção de crédito tributário ter sido realizado de forma intempestiva, não deve ser encarada como uma forma de penalidade ao contribuinte, uma vez que na época do lançamento tributário, bem como no momento atual, o contribuinte preenche os requisitos necessários para a isenção de crédito tributário. Nos dispostos do parágrafo 12 do artigo 12 da Lei Municipal nº 4.541, não se trata de renúncia de receita, tendo em vista que a diretoria financeira inclusive se manifestou no sentido de que por sempre ser isenta do IPTU, não há receita oriunda dessa entidade, portanto, nunca fez parte de quaisquer estatísticas envolvendo provisão de receita, razão pela qual a diretoria financeira atende que não pode haver renúncia de receita onde não há receita prevista. O projeto de lei nº 30, de 31 de julho de 2020, autoriza a remissão de débitos tributários ao contribuinte, conforme especifica. José Tadeu de Resende, prefeito do município de Piedade de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, especialmente pelo artigo 60, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, do artigo 13, inciso 1 da Lei Municipal nº 3.759, de 18 de dezembro de 2006, do Código Tributário do Município. Faz saber que a Câmara Municipal aprova, licenciou e probulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder a remissão dos débitos fiscais correspondentes ao exercício 2017, relativamente aos débitos de IPTU, imposto predial e territorial urbano, ou imóvel cadastrado na Municipalidade, localizado na Rua Francisco Antônio Correia, nº 160, desse município. Artigo 2º. A remissão prevista no artigo anterior abrange a totalidade dos valores vencidos, incluindo a principal multa, juros e mora e atualizações monetárias até a efetivação do ato da remissão. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada às exposições em contrário. Prefeitura Municipal do Podado, 31 de julho de 2020. José Padre de Resende, Prefeito Municipal. Os ofícios ficarão na Secretaria à disposição do Sr. Vereador e o projeto de lei serão convidados à procuradora jurídica para seus pareceres jurídicos, em seguida as comissões competentes para seus pareceres. Peço ao Sr. Secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento nº 60, de 2020. Questiona se a estrada do bairro Curatuba está apta a receber denominação. Sr. Presidente, requer a mesa ouvir da igreja plenária e atendidas às demais exposições regimentais que se questione o Sr. Prefeito se a estrada municipal que faz ligação entre a estrada municipal Carolina Paz Grangeiro e a PDD 144 está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar croquis do local. Requeira ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Dússico ativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projetos de lei com o intuito de... Bernardo, vereador Roberto Rolinda Silva, 24 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemos. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem quer discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem em conta que se levantem. Requerimento aprovado por todos. Requerimento nº 61 de 2020. Questiona se a estrada do bairro das Furnas está apta a receber denominação. Sr. Presidente, requer à mesa ouvir da igreja plenária e atendidas às demais exposições regimentais que se questiona o Sr. Prefeito se a estrada municipal que, compreendo as PDDs 341, 344 e 136, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar o croquis do local. Requer ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 24 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Leres. Em discussão, o requerimento. Requerimento nº 62 de 2020. Questiono se a estrada do Bairro da Liberdade está apta a receber denominação. Sr. Presidente, requer à mesa ouvir o degrado plenário e atendidas às demais exposições regimentais que se questionam o Sr. Prefeito se a estrada municipal, sem codificação, no Bairro da Liberdade, sentido de propriedade do Sr. Mário Cochicuno, conforme destacado em anexo, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar o croquis do local. Requer ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários para a elaboração do projeto de... ...de denominar a referida a via. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 29 de junho de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Em discussão, o requerimento. Não vendo quem queira discutir? Ah, bom. Já não ouvi. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários desta casa, população que acompanha através do Facebook, da Câmara Municipal, uma boa tarde a todos. Bom, senhor presidente, com relação a este requerimento, mas eu gostaria de ser um pouquinho mais abrangente, se o senhor me permitir. Nesta tarde, eu reparei que foi lido três requerimentos seguidos, mais ou menos com a mesma linha. A gente sabe da importância que todo cidadão, e é o direito dele de ter um endereço, e que tenha a rua em frente de sua casa sinalizada com o nome, e uma identificação realmente do local. Só que eu vi que foram muitos requerimentos repetidos. Isso seria até uma sugestão minha. Coloco, mais uma vez, que é importante essa denominação nas ruas, nas PDDs de Piedade, e a gente sabe que existem muitas PDDs que não têm denominação. Em cima desses requerimentos que... E colocar aqui também, mais à frente... Outro requerimento que solicita, então, que encaminhe todas as PDDs que ainda não possuem denominação. Para quê? Para que a gente consiga, de uma certa forma, abranger o município, que isso não fique de uma forma picada. Da denominação da rua tal ali, da denominação da outra lá, da outra lá, e a gente sabe que esse direito é um direito de todo cidadão que é da dense, de ter a sua identificação, da sua localização, onde mora. Eu acho que seria importantíssimo, se a gente solicitasse, então, ao prefeito, ao executivo, que encaminhasse para nós todas as PDDs que não possuem denominação, tendo em vista da importância desse tipo de projeto. E para que fique também, de uma forma ampla, que seja colocada para todos os vereadores, para todos os vereadores poderem apinar, cada um na sua região, cada um contribuindo com os nomes e com a realidade local de cada bairro. Porque eu acho que todos aqui conhecem o município de uma certa forma. se um não conhece todos os bairros, mas todos os vereadores conhecem todos os bairros. Eu tenho certeza disso. Então, eu acho importante esse tipo de colocação. Esse é realmente encaminhado para nós essa denominação. Obrigado pela atenção de todos. Continua em discussão o requerimento. Sr. Presidente, novos colegas, vereadores. Sr. Presidente, novos colegas, no ponto, o vereador tem razão, mas no ponto também eu discordo com essa possibilidade, porque, às vezes, já foi mandado o requerimento lá e já veio com recusão, que não foi habituado por causa do quê? Por causa da largura da estrada, vereador. Às vezes, ele não dá, porque a largura da estrada tem que estar suficiente para você estar hábito a receber. É uma informação que eu tive de lá de dentro no requerimento que eu recebi, que eu já mandei um requerimento e veio com esse problema. Então, eu acho que não há possibilidade. Cada um tem que fazer a sua indicação e atravessa aqui para não tirar o direito do vereador. O vereador tem direito. Se ele já tem esse direito aqui, vai tirar um direito do vereador de fazer o seu pedido? É um jeito que uma pessoa lá, tem lá um parente lá que faleceu lá, venha, ô vereador, coloca para nós o nome aí do lado do meu pai. Então, quer dizer que você vindo de lá, quer dizer que o vereador mora nessa situação. Então, eu acho que eu não concordo com isso aí. Eu acho que tem que vir aqui. Se é direito do vereador, o vereador faz, pede, às vezes vem como aceito e às vezes vem como não. Então, daí o que acontece? Eles vão ter que abrir essa estrada, porque são 6 por 12, é 6 por 6, 12 metros, para depois mandar outro requerimento pedindo de novo. Então, você está hábito a colocar o nome do APDD. Então, eu acho que isso aqui tem que ser assim mesmo e não vai ter jeito. Na minha opinião, não sei a opinião de outros vereadores. Obrigado. Continua em discussão o projeto, ou o requerimento. Senhor presidente, nove vereadores, vereadoras, população aí em Belém, internet, funcionário dessa casa, meu, boa tarde a todos. Referente ao requerimento, então, eu acharia que o novo vereador, o Mauro, que deu essa ideia, ele mesmo pegasse, fizesse um requerimento com essa opção, né, e pedisse para que mandasse para todas as as sinais, as ruas, as PDDs que estão precisando. Aqui, geralmente, ao meu conhecimento, como o novo vereador Nelson Prestes de Oliveira falou, camarão, as pessoas, elas chegam para nós perguntando se pode colocar. A gente faz esse documento pedindo informação para que a gente possa ver. Não é que a gente quer colocar nome em tudo que é lugar, né, colocar placa em tudo que é lugar, não, a gente quer estar procurando, gradativamente, ajudar as pessoas a ter um nome na sua rua, na sua PDD, né, e ter um reconhecimento. Então, eu acho que é boa a sua posição no vereador Mauro, mas seria bom que ele mesmo fizesse um requerimento pedindo toda essa informação, e aí, gradativamente, vai estar colocando. Mas não tirar o mérito de um requerimento que está pedindo para estar colocando o nome de rua, perguntando se pode colocar, né, e pedir para estar fazendo no geral. Então, que ele faça o requerimento no geral que com certeza o prefeito vai atendê-lo. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Sr. Presidente, mesa constituída, nobres vereadores, funcionários desta casa, população que nos acompanha através do Facebook, boa tarde a todos. Eu vejo aqui o requerimento como o nobre vereador Nelson Prestes colocou, é um direito de cada vereador fazer o requerimento. Agora, eu venho aqui nobre vereador Mauro, eu concordo com o nosso vereador que seria muito interessante todas as estradas se dominar. Acho que a grande importância de nós podermos estar colocando o nome é importante. Veja bem, nós temos estrada no nosso município. Então, nós temos aí muitos quilômetros de estrada e pelo que eu venho acompanhando são poucas com dominação. E a importância da dominação das estradas que dá, mostra a estrada através de melhoria. O nobre vereador Nelson, na época, vereador, que o senhor dominou a estrada, fez o projeto de lei do bairro dos Leite até o bairro dos Correia, recebeu aquela infraestrutura lá muito boa do melhor caminho que tinha dominação a estrada quando o vereador fez o projeto de lei. Então, a gente vê a importância e esse requerimento quando muitas vezes o vereador Zé Neves coloca, é dessa casa aqui, é de todos os vereadores. Quando o munícipe perguntar, olha, a estrada tal que dá acesso ao meu bairro tem dominação? Qualquer um dos vereadores falou, não tem, eu acompanhei, eu estava no legislativo, ela saiu de PDD, é oficializada. Então, é isso que eu falo, não é um trabalho do vereador, é que procura melhorar. Agora, viu, vereador, eu ando, eu acompanho o município inteiro, eu tenho andado no município, muitas vezes, a pessoa do bairro tal, ali, divisando, ah, vereador, preciso que faça um trabalho para a gente, nós precisamos localizar essa estrada a nome. Agora, qual o meu papel? É vir, fazer o requerimento e atender o pedido do munícipe. Isso é o meu direito, como o direito de todos os vereadores. Então, o que acontece? Eu vejo a necessidade de estar dando dominação às estradas e como eu volto a frisar de novo, se for possível dominar todas as estradas, é importante, mas muitas vezes não há tempo para que isso aconteça, mas vamos por parte, vamos por parte que as coisas vão acontecendo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Continua em discussão o requerimento. Sr. Presidente, Sr. Presidente, mesa constituída, nobres pares vereadores, funcionários desta Casa, e população que acompanha esta sessão pelas mídias sociais. Eu vi aqui o debate dos colegas e é muito importante, são através de várias fases que a gente consegue aprimorar uma situação. então, todos aqueles que se posicionaram até esse instante, é bom para o embate, para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível. É importantíssimo que todas as perides, todas as ruas, todas as vielas, todos os becos tenham nome. eu vim até pensando em fazer uma indicação para o senhor prefeito, porque é justamente o que o Mauro falou de enviar o nome e para que nós víssemos a possibilidade de depois de ter colocado os nomes, se vesse se dava para cadastrar no outro o adereço. Porque é muito importante, às vezes acontece um caso de assalto lá na bateia de baixo, não dá para a pessoa orientar o policial para chegar até lá. Então, a partir de uma dominação dessa PDD e colocada no Google Maps através do celular, já aciona e leva no local exato. Então, eu sou a favor de que coloque nomes em todas as ruas ainda que estão sem colocar todas as PDDs, mas também que nós víssemos a possibilidade que a administração colocasse no Google. Isso, essa a minha opinião soube para todas. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem quer discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados ou os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 63 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Jorge Ailton da Silva. Senhor presidente, requer obedecido as formalidades regimentais que se registram em ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Jorge Ailton da Silva. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 30 de setembro de 2020. Requer ainda que após a deliberação desse ciência família lutada. Penário número 64 de 2020. Questiono se a estrada do bairro do Juro Parazinho está apta a receber denominação. Senhor presidente, requer a mesa ouvido e o grande plenário atendidas as demais disposições regimentais que se questione o senhor prefeito se a estrada municipal PDB 010 que liga o bairro do Juro Parazinho a Granja Viridiana está apta a receber denominação. Em caso afirmativo favor enviar o conquido local. Requer ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público e justificativa o presente pedido viva juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Relém da Silva 30 de junho de 2020 vereador José Anés Xavier Lênis vereadora Maria Aparecida Godinho Em discussão o requerimento Peço dispensa dos cumprimentos regimentais vou aproveitar desse requerimento senhor presidente porque eu acho que não foi muito bem compreendido no anterior A questão do ordem vereador vamos manter o tema do requerimento que se não todo mundo vai subir para falar de outros requerimentos em cima de um só tem o tema livre para isso vereador vamos manter o tema do requerimento peço para o senhor Só uma questão senhor vereador senhor presidente eu acho que o vereador não entendeu o que eu quis dizer é sobre o requerimento que tem todos o mesmo tema tá que é pedindo solicitação de croquido local é sobre isso que eu quero dizer todos estão pedindo solicitação de croquido local é justamente por isso o que que a gente tem que pensar gente é no município como um todo como eu falei todos os requerimentos estão vindo de uma forma picada e a gente tem que pensar nesse plano completo para todos até como bem disse o Adélcio vielas e todos né e eu acho que se a gente pedir como eu já falei lá anterior eu vou pedir para a próxima um croqui que venha do município inteiro e que acompanhe todas as ruas que não tenham nome para que seja possível de denominar para que a câmera denomine e não que venha de lá os nomes denominados eu acho que não compreenderam muito bem mas é isso obrigado pela atenção continuo em discussão o requerimento não havendo quem quer discutir coloque em votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados quem for em conta que se levanta requerimento aprovado por todos os vereadores requerimento número 65 de 2020 questiona se a estrada do bar Piratuba está apta a receber denominação senhor presidente requer a mesa ouvir de greve plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se questiona o senhor prefeito se a estrada municipal que compreende as PDDs 313 e 322 que ligam o bairro do Piratuba ao bairro dos Ortizes está apta a receber denominação em caso informativo favor enviar o croquio do local requer ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa o presente pedido visa juntar documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei contrite de denominar a referida a via donário vereador Roberto Rolim da Silva 30 de julho de 2020 vereador José Anésio Chavelli é a missi vereadora Marinha Aparecida Godinho em discussão ao requerimento não havendo quem quer discutir com esse é o requerimento que é do barco da turma ou do barco do rio é em discussão ao requerimento não havendo quem quer discutir e coloque em votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contra que se levantem requerimento aprovado por todos vereadores passamos a leitura das indicações indicação número 91 de 2020 indica a manutenção de vias no bairro do siriaco senhor presidente indica o senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a manutenção a manutenção nivelar e colocar pedras nas ruas 8 9 15 18 do bairro de siriaco penário vereador roberto rolin da silva 22 de julho de 2020 vereador alex pinheiro da silva indicação número 92 indica ligação de residências do bairro do garcia rede de fornecimento de água senhor presidente indica o senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a ligação de seis residências localizadas na estrada municipal PDD 010 no bairro dos garcias a rede de fornecimento de água penário vereador roberto rolin da silva 22 de julho de 2020 vereador alex pinheiro da silva indicação número 94 de 2020 indica melhorias na rua benedito amâncio vieira senhor presidente indica o senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a realização de melhorias na rua benedito amâncio vieira próxima à pizzaria bínger a fim de evitar acúmulo de água parada na via conforme demonstra a foto em anexo plenário vereador roberto rolin da silva 24 de julho de 2020 vereador vagner taquete oxi zaco indicação número 95 2020 indica instalação de tubos na rua terço de camargo aires senhor presidente indica o senhor prefeito municipal de as formalidades regimentais a instalação de tubos na rua terço de camargo aires no conjunto habitacional marino godinho plenário vereador roberto rolin da silva 24 de julho 2020 vereador vagner taquete oxi zaco indicação número 96 de 2020 indica inclusão de taxa de exceção do uso da lei de concessão de moratória senhor presidente considerando que a pandemia houve uma grande queda de preços dos alimentos grande prejuízo aos agricultores do município que muito contribuem com a economia do município indica o senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais que se faça um estudo para inclusão na lei de concessão de moratória do PPU e do ISS SQN da taxa de exceção do uso cobrado na CEA BASP Piedade situada na rua Bento Xavier número 50 penário vereador Roberto Rolim da Silva 28 de julho de 2020 vereador Alex Pinheiro da Silva indicação número 97 de 2020 indica a manutenção da rodovia José de Carvalho SP 250 senhor presidente indica o senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a manutenção da rodovia José de Carvalho SP 250 que liga a piedade a Pilar do Sul na altura do quilômetro 109 próximo à casa da senhora Edna plenário vereador Roberto Rolim da Silva 28 de julho de 2020 vereador Wagner Taqueixo Oxizaco Indicação indicação número 98 de 2020 indica a manutenção de via no bairro dos Leites senhor presidente indica o senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a conclusão do serviço de colocação de pedras até o final da rua 7 no bairro dos Leites do municipal plenário vereador Roberto Rolim da Silva 28 de julho de 2020 vereador Wagner Taqueixo Oxizaco indicação número 99 de 2020 indica a colocação de contêiner no bairro dos Pires senhor presidente indica o senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a colocação de contêiner no bairro dos Pires próximo ao campo de futebol do bairro plenário vereador Roberto Rolim da Silva 29 de julho de 2020 vereador José Nézio Xavier Lênes indicação número 100 de 2020 indica a realização de melhorias na iluminação pública no bairro do Piraporão senhor presidente indica o senhor prefeito municipal obedecidas as formalidades regimentais a realização de melhorias na iluminação pública na estrada municipal Francisco Moreira de Souza no bairro do Piraporão próximo ao restaurante Delícias da Roça Bernardo vereador Roberto primeiro né então dispensa passamos então para a ordem do dia resolução da comissão especial de revisão do regimento interno da câmara municipal de piedade feita pelo vereador Adélcio Mauro e José Nézio projeto já foi lido os senhores pensam a leitura do projeto se nós temos que querer foi uma semana né se você quiser eu começo a ler de novo peço ao seu secretário que faça a leitura do parecer da comissão de justiça e redação comissão de justiça e redação processo número sete mil quatrocentos e quatro de dois mil e vinte projeto de resolução número seis de dois mil e dezenove parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico não há objeções ao presente projeto de resolução sala das comissões vinte e nove de sete de dois mil e vinte Samuel Oliveira Guimarães presidente José Nézio Xavier Lemos vice-presidente e Benedito Alves do Santos membro coloco em discussão o projeto de resolução peço peço ao senhor presidente os cumprimentos regimentais então esse projeto de resolução do regimento interno da câmara eu acho que hoje é um dia muito importante para essa décima sétima legislatura foi um trabalho até cansativo a um certo ponto mas se fazia necessário porque o nosso regimento interno estava com onze anos então eu venho aqui em nome de todos os geradores agradecer por esse dia de hoje que aqueles que aqui retornarem na décima oitava legislatura terão um novo regimento com novas alterações que foi feito eu agradeço muito era de um de umas coisas que eu sonhava antes de vereadora de ter participado da elaboração desse novo regimento da câmara é uma como é que eu posso assim me expor é um regimento que a população não vê mas se faz necessário para que a câmara trabalhe com ordenamento então isso aqui na na pessoa do nobre vereador Mauro Viria Machado que foi o relator do nobre vereador Xavier Lemes dos procuradores da cama e secretário que desdobraram para para nos dar um esboço para que a gente fizesse a revisão e hoje nós temos aqui em mãos o novo regimento que vai vigorar a partir de hoje agradeço a todos os vereadores e aqueles que permanecerem aqui façam desse novo regimento um livro de cabeceira para tomar as posições corretas nesta casa meu muito obrigado a todos continuem discussão peço dispensa dos cumprimentos regimentais projetos de resolução 3 de 2019 como nosso amigo companheiro e vereador Adélcio colocou da importância do regimento né porque é através desse regimento que caminha os trâmites legislativos é o momento do vereador falar o momento do vereador se expressar o momento dele votar o momento da análise de todos os projetos que entram aqui porque tendo em vista que aqui também foi criada edição permanente que é redação da justiça finanças obras de serviços públicos educação e agricultura né especificamente em obras de serviços públicos existia somente essa essa denominação obras de serviços públicos dentro desse regimento também foi criado segurança pública que até o momento não tinha uma comissão permanente que tratava desse tipo de projeto que entrasse nessa casa uma comissão específica que tratava desse projeto mas sim somente a comissão de redação e justiça então teve mais alterações que foi feito aqui que é de extrema importância como bem disse o vereador Adélcio o regimento que existe hoje aqui na casa é um regimento antigo né que necessitava de várias mudanças e esse novo regimento vem contemplando essas mudanças vem contemplando a nova legislação da até em concordância com a carta magna e a constituição então gente é um momento digamos assim de renovação porque esse regimento está renovando está renovando algumas atitudes algumas formas e trabalhos dessa casa né e isso é importante a renovação é sempre importante e esse regimento vem nesse sentido né eu gostaria também de agradecer o vereador Adélcio agradecer o vereador Anésio que participou junto com a gente na comissão o vereador Adélcio era o presidente e o Anésio membro agradecer os dois vereadores é agradecer a todo o corpo técnico legislativo os procuradores secretários todos os funcionários que nos deram suporte e apoio nos ajudaram nos orientaram em algumas questões de dúvidas jurídicas que a gente tinha então foi muito importante esse momento da nossa comissão está aqui esse regimento graças a Deus conseguimos e que vai valer a partir do momento que for aprovado esse novo regimento né e pediria apoio para todos os vereadores aí para que seja aprovado obrigado pela atenção de todos continua em discussão em discussão eu peço dispensa da apresentação eu volto de novo para dizer como o nobre vereador Adélcio vereador Mauro colocou sobre o novo regimento acho que a importância de melhorar de ir inovando as coisas eu acho que um grande um grande avanço nessa né nesse mandato um trabalho do vereador Adélcio vereador Mauro assim de bastante análise eu queria agradecer também todo o corpo todos os demais vereadores nossos nosso jurídico sempre prestativo a esta casa e a todos vocês então eu fico feliz de estar participando do novo regimento junto com os novos vereadores sempre atuante agradecimento ao vereador Mauro vereador Adélcio e a todo o nosso presidente a todos os vereadores e vereadoras dessa casa aqui e os funcionários aqui muito obrigado a todos vocês continua em discussão primeiramente antes da ninguém mais quer discutir antes da votação quero agradecer a comissão lembrando que o último revisão do regimento foi feito em 2005 fui eu eu não lembro mais quais vereadores que eram acho que o presidente era o Nelson acho que o não sei se a Chuc fez parte mas nós tivemos apoio do CEPAM junto com o Toninho Bueno que nos deu apoio na época nós fomos buscar subsídio na Câmara Municipal de São Paulo e a nossa comissão aqui não teve apoio quer dizer não ser jurídico não é nosso aqui mas nós tivemos apoio na revisão desse regimento interno que hoje está sendo praticamente revogado por esse daqui né que eu acho que vai ser aprovado por todos mas nós tivemos apoio de comissões de comissões do CEPAM né isto nós Toninho Bueno nós buscamos regimento interno na Câmara Municipal de São Paulo para poder montar isso daqui né para poder montar e a comissão hoje trabalharam só com o nosso jurídico né doutor trabalham com o nosso jurídico e deu apoio então agradecer a todos que isso aqui é a vida a vida do vereador interno aqui a vida do vereador entre todas as comissões todos os pareceres todo o requerimento como foi discutido o requerimento antes agora todo o requerimento todas as indicações todos os pareceres quer dizer a vida interna do vereador está por dentro desse regimento então o conhecimento é importante poder trabalhar né com o novo regimento interno não havendo mais quem queira discutir coloque em votação o regimento pelo processo simbólico o projeto de resolução pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados os que forem contra que se levantem projeto de resolução aprovado por todos os vereadores não havendo mais matéria a ser tratada na hora do dia de cara encerrada a presente sessão e passamos em seguida a sessão extraordinária a sessão a sessão a sessão